Oi pessoal, tudo bom? Finalmente a lavanderia ficou pronta, como vocês viram no último diário de obra e hoje eu resolvi gravar um vlog organizando e decorando a lavanderia com vocês Bom, então agora magicamente as coisas vão aparecer aqui na minha lavanderia Até mais! Prontinho! Agora sim vamos organizar esta bagunça Bom gente, acabei de trazer tudo pra cá Está tudo deste jeitinho A única coisa que eu já sei o lugar que vai ficar são as suqueiras Então elas já estão posicionadas, mas eu vou encher tudo com vocês Deixa eu colocar tudo pra cá, do lado Vou trazer vocês mais perto Pronto gente, aqui vocês vão conseguir ver melhor a bancada que eu vou começar a encher as coisas, os vidros que eu comprei pra colocar sabão, amaciante Tudo isso daqui eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas pra lavanderia Quem ainda não assistiu vou deixar linkado no box de informações também, tá? Então uma suqueira vai ter o amaciante e a outra o sabão líquido Essas suqueiras aqui elas são pra 3 litros e 800, tá? Eu comprei um sabão gigantesco no Atacadista Esse daqui é de 5 litros Comprei esse daqui da Brilhante que eu gosto dele E agora gente, momento mágico, que vocês vão participar comigo Uhul! Ainda vai sobrar aqui Ó, enchei bastante Ainda sobrou, ó Dá pra vocês verem onde tá o sabão, né? Sobrou sabão ainda aí Vou colocar ele aqui no cantinho Sabão, check Tcharam! Ai que peso Agora vamos encher a do amaciante Primeiro eu vou colocar o amaciante que eu já tinha aberto aqui O restinho Eu gosto muito desse amaciante aqui, down, azulzinho, bem clássico Aí eu vou colocar primeiro dele Eu acho que a única desvantagem das suqueiras é que, por exemplo O seu enjoado cheiro Vai ser ruim eu comprar uma embalagem pequenininha pra colocar aqui, né? Então, depois quando eu quiser variar os cheirinhos Pode ser que eu pegar um recipiente menorzinho, né? Pra colocar algum outro cheirinho Essas embalagens aqui grandonas tem um litro e meio Então acho que vai dar quase pra encher Nossa gente, vocês não tem noção da minha alegria De tá organizando essa lavanderia hoje Que agora realmente eu consegui fazer tudo do jeito que eu queria A suqueira do amaciante deu quase pra encher Ah gente, e outra coisa legal Eu não vou mais ficar comprando embalagem mesmo, sabe? De plástico Eu vou começar a consumir mais aquele refil Que é aquela embalagem mais molinha Que aí só joga na suqueira e tá tudo certo, né? Não vai ficar acumulando um monte de embalagem aqui em casa Pra virar lixo depois Bom, agora eu vou encher esse potão aqui Com sabão em pó Eu não costumo usar muito sabão em pó no meu dia a dia Mas eu gosto de ter pra fazer algumas misturinhas Ou pra lavar o quintal E eu vou utilizar esse pote aqui, ó Que eu já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas Primeiro vídeo de comprinhas pra lavanderia Eu mostrei dele, que é um pote de plástico Que eu comprei na Toks Tok E ele tem os desenhos do cascão Muito fofo Esse lado tudo aqui Acho que acabou O bacon O bacon sobrou Nossa, gente Agora que eu vi Eu comprei esse brilhante aqui Com cuidado de coco Eu nunca usei esse daqui Eu até pensei que ele ia ser mais branco Mas não Acho que eles só colocaram um cheirinho E alguma coisa do coco aqui Enfim Aí aqui dentro vai ter Esse pegadorzinho Que já era desse pote E vamos fechar Esse daqui eu acho que eu vou deixar guardado no armário Então eu deixo ele aqui no cantinho Que daqui a pouco eu levo pra lá Uma coisa que faltou mostrar pra vocês No vídeo de comprinhas E nos outros vídeos Porque não deu tempo mesmo Eu comprei esse daqui hoje Foram esses vidros aqui, ó Eu comprei esses vidros âmbar Que tá super usando agora pra decoração E eu achei eles no centro de São Paulo Eu vou deixar aqui no box de informações O nome da loja É uma lojinha que fica Na Praça da Sé Perto da Praça da Sé Casa das Essências, tá gente? Eu vou deixar o contato e o endereço aqui no box de informações Quem me atendeu foi a vendedora Gisele E ela é muito atenciosa Então quem for lá Procure por ela aqui Ela é meio legal E esses vidros aqui são baratinhos, gente Nessas lojas Eu paguei acho que 5, 6 reais Nesse grandão aqui E nesse daqui também Foi quase a mesma coisa Daí a rolha foi baratinha também Outras coisas legais que eu comprei lá Foram esses copinhos aqui de medida Que parece copinho de laboratório, sabe? De fazer experiência Eu achei uma graça E foi tudo baratinho nessa loja E já mudei de ideia, gente Eu vou usar esses copinhos aqui Pra pegar o sabão e o amaciante Que eu acho que vai ficar muito lindo E nessa loja também Eu achei esse vidrão aqui maior Tipo de laboratório também Pra fazer misturinhas Vai ter bastante vídeo legal de misturinha aqui no canal Agora que a lavanderia tá pronta Eu tô testando um monte de coisa E vou trazer esses vídeos pra vocês Aí eu vou usar esse vidro aqui de experiências Bom, enfim Esse vidro aqui Eu comprei ele pra colocar o meu lisoforme Então ele vai fazer parte aqui da lavanderia Aqui na lavanderia eu uso esse original mesmo E aí eu acho que vai ficar legal nesse vidro aqui Vou colocar ele aqui Olha como ficou legal, gente E o legal do vidro âmbar É que ele meio que esconde o que tem dentro, né? Puxou Quem lembra no vídeo de comprinhas Que tinha esse conjuntinho aqui, ó De potinhos de vidro Do Suns Club, ó Esses dois aqui eu já enchi Porque essa misturinha pra roupa branca Eu vou ensinar vocês a fazerem em outro vídeo Eu já tô usando essa misturinha há bastante tempo E agora finalmente ela tem um local bonito pra ficar E essas etiquetas também vai ter um vídeo Mostrando pra vocês Como personalizar os itens de lavanderia, tá? Então aguardem que vai ter muito vídeo de lavanderia ainda Esse pote médio Eu comprei uma coisa que eu sempre quis ter na minha lavanderia Mas eu tinha um pouco de dó de comprar Mas eu comprei dessa vez Não resisti, gente São esses pods pra lavar roupa Que são essas embalagens individuaizinhas aqui Com detergente pra lavar roupa Eu achei tão legal Ele é um pouquinho caro Eu comprei no Suns Club Eu comprei assim Eu vou evitar usar pra ele ficar decorando bastante aqui Depois eu arrumo outra função pra esse pote Mas por enquanto Tá aqui Os potes Esse daqui eu nem vou colocar adesivo Porque não vai ficar pra sempre, né? Não vou ficar toda vez comprando isso daqui E o último potinho menorzinho Eu separei pra colocar bicarbonato Que a gente usa muito Em misturinhas e coisas pra lavar roupa Então vou encher aqui com vocês E o bicarbonato, gente Eu compro a granel Esse pacotão aqui eu paguei 6 6,20 o quilo Eu comprei 1 quilo de bicarbonato Que aí sai muito mais barato Do que comprar aqueles potinhos de mercado, né? Bora encher meus potinhos, ó Bicarbonato é bom pra lavar roupa É bom pra fazer limpeza Então vai ser muito Ai, Jesus! O que eu fiz? Eu vi que eu já trouxe um cheirinho aqui Pra ir limpando os acidentes Porque eu sei que eu sou desastrada Como eu ia dizendo O bicarbonato é muito bom pra lavar roupa Pra fazer limpeza Então ele vai ser muito útil, né, gente? Acho que toda dona de casa já testou Alguma misturinha com bicarbonato, né? Que fofura que ficou Bom, nesses borrifadores aqui Tem a minha mistura de cheirinho E o vinagre Que eu uso pra limpar algumas coisas Eu também tenho esse passe bem aqui da Comfort Que eu já tinha Eu vou organizar ele no armário Perto do ferro Tem também esse outro Omo Gel Aqui, tira manchas Que eu já tinha E esse daqui também que eu tava testando Que é uma espuminha da Omo Bom, agora Agora que eu já enchi as coisas Aí vamos começar a organizar Eu não sei nem muito bem por onde começar ainda, gente Essas daqui são as etiquetas Que eu vou ensinar pra vocês depois Pra personalizar Por exemplo, esses borrifadores aqui também Eu personalizei com as etiquetas Vinagre, cheirinho Esse porta-pregadores aqui Eu também não tinha mostrado no vídeo de comprinhas Porque eu ganhei do meu pai Essa semana Agora eu já coloquei meus pregadores branquinhos aqui Que vão ser os pregadores funcionais O meu varal não fica aqui dentro da lavanderia mesmo Ele fica lá fora Naquela porta ali, na área externa Mas eu não vou mostrar pra vocês ainda Porque nem tá pronto A área externa vai ser a minha próxima reforma Daqui um tempinho, né? Vamos recuperar as condições E esses aqui são os pregadores decorativos Que vão ficar nesse vidro maravilhoso Não menos importantes Eu acho que eles vão ficar aqui Mas vamos ver agora o que faremos Ai, tem também os quadros, ó Eu separei três quadros aqui Que eu fiz pra lavanderia Eu pensei em colocar eles apoiados Ou na prateleira ou aqui embaixo Vamos ver Eu fiz esse aqui Lavar, secar, dobrar, repetir Que é o nosso ciclo da vida, né? Este aqui Roupa suja se lava em casa Maravilhoso E esse aqui que é certeza que vai ficar, gente Que é o guia útil para o seu dia a dia na lavanderia Com todas as informações de etiqueta Aqui pra gente lavar a roupa direitinho Esse aqui com certeza vai ficar Ai os outros dois vamos ver Se eu consigo acomodar tudo E os quadros, pra quem não sabe São da minha loja Cromosom Store Vou deixar o Instagram aqui, tá? Pra vocês conferirem Bom, eu acho que a coisa mais fácil de organizar primeiro Vai ser aqui na prateleira A suqueira já é certeza que vai ficar aqui Mas eu acho que eu vou trocar a ordem Vou colocar sabão Mais perto Ai, meu Deus, tá pesado Sabão mais pra cá E amaciante pra cá E elas tem que meio que ficar na ponta Pra eu conseguir encher Os copinhos, né? Mais fácil Ai, gente, eu tô com medo de deixar na ponta Ai, agora eu tô na dúvida Porque eu queria deixar todos os potes aqui Queria deixar a planta A planta já tá morando aqui Vocês viram, né? Tem a misturinha de roupa branca Então, mas eu não sei se vai dar pra ver tanta coisa Talvez eu tenha exagerado Talvez, gente Mas é isso E aí eu pensei em colocar um quadro aqui Mas aí não vai dar pra ler Tem muita coisa Tá, eu vou posicionar aqui Depois a gente vê Adoro tirar desse tipo de coisa nova Tcharam Agora temos uma escada aqui Porque o armário ficou super alto, né? Vamos lá Ferro Bem-vindo, ferro, para a sua nova casinha Ó, aqui nesse aramado Eu organizei o ferro de passar O passe bem da Comfort O cheirinho que eu fiz Coloquei tudo aqui E vou colocar lá no armário Depois eu mostro pra vocês, tá? Vamos aos organizadores Organizar os organizadores Tá certo? Vou puxar vocês pra perto de novo Bom, vocês viram que eu comprei esse organizador, né? Mostrei no vídeo de comprinhas E aí eu vou tentar organizar aqui os paninhos Talvez as escovas Vamos ver como que eu vou fazer Primeiro eu vou abrir tudo aqui, né? Que bonitinho Bom, então por aqui estamos assim, ó Nesse organizador eu coloquei a luva De lavar o carro O pano de chão, que eu uso muito pouco O papa bolinhas Aqui em cima Aqui eu apoiei o rolinho de paninho Semidescartável As duas escovinhas Arrumei uma atrás da outra O homo gel E o sprayzinho Tiramanchas que eu tava testando Vou deixar aqui Essa cestinha Eu deixei pra guardar Umas miudezas E coisas que meio Que eu não quero que apareça Que não tem lugar muito certo Então aqui eu coloquei Essas esferas De lavar roupa Isso daqui Depois vai ficar mais Dentro da máquina Do que qualquer outra coisa Mas por enquanto eu coloquei aqui Aqui tem refio dos pods Que eu comprei Que não coube tudo lá no vidro Então eu coloquei aqui Tem sabão em barra Da Vanish Que eu gosto Tem esses outros sachezinhos Aqui de lavar roupa Que eu tô testando E esses rolinhos Aqui da Flash Limpe Pra tirar pelinho da roupa Que é uma coisa que quase Eu não uso Mas de vez em quando Em roupa preta De frio Principalmente é bom, né? Então tá tudo aqui Nessa cestinha Pra ficar mais escondidinho Por isso que é bom Ter uns organizadores fechados Pra colocar essas miudezas Ou coisas que a gente Não quer que apareça E quer que apareça Só a beleza Na nossa decoração, né? E esse outro organizador Menorzinho Eu coloquei Os meus paninhos De microfibra Olha que gracinha Que ficou, gente Dobrei todos Bem certinho aqui Paninho dobrado No meio Aí você vai dobrar Em quatro Dobra mais uma vez Pra cá Mais uma vez Já assim Aí ele vai virar Essa conchinha aqui Essa casinha E aí coloca Um do ladinho Do outro, ó Esse organizador aqui Deu certinho Pros meus paninhos De microfibra Que eu gosto muito Pra limpar a casa Tirar pó Bom, agora eu vou Acomodar Essas coisas Aqui no armário Bom, esses ganchinhos Aqui adesivos Eu comprei na Daiso E a minha intenção É fixar Esses pegadorzinhos Aqui pra eu utilizar No dia a dia Pra pegar bicarbonato Ou a minha misturinha Isso daqui é tipo Colherzinha de medida De cozinha mesmo Eu já tinha esse conjuntinho Lá na minha cozinha Vou comprar outro Pra usar lá depois E vou deixar esse daqui Na lavanderia Porque ele vai ficar Muito lindo, ó De nó E aí eu vou abrir Um ganchinho aqui O legal desses ganchinhos Adesivos É que se eu errar Ou se eu quiser trocar De lugar depois Me vai danificar O revestimento, né? É muito importante Onde que eu vou Colocar vocês Queridinhos? Gente, resolvi colocar Os quadros na parede E qual é o melhor jeito De colocar quadros Pra quem enjoa Muda de ideia E pra não estragar O revestimento também É com fita dupla face Daí é só a gente Colocar fita Dos lados do quadro Em cima e embaixo Daí quando for fixar Na parede É bom passar um paninho Com álcool Pra tirar toda a sujeirinha E secar mais rápido E aí sim a gente Tira a dupla face E coloca na parede Ó, gente Tô aqui no armário Pra mostrar pra vocês Como que ficou A organização Enfim Bom, aqui na frente Eu coloquei O porta sabão em pó Aqui tem essa esfera De sutiã Que não coube As duas lá em cima Que eu já vou mostrar pra vocês Aí eu coloquei Ela dentro do porta pregador O balde retrátil Tá ali atrás Eu não uso muito balde Agora que eu tenho tanque Ali atrás eu coloquei O pulverizador Que eu uso pra regar as plantas E aqui em cima Olha que legal A solução que eu achei, gente Coloquei ganchinhos Dois ganchinhos Daqueles adesivos Pra fixar Essas esferinhas De lavar sutiã Que eu uso de vez em quando Também Aí aqui eu coloquei Meus acessórios de jardim Tem esse pulverizador De planta também Aquele cestinho Que eu mostrei pra vocês Que tem as miudezas Que eu não quero Que fique aparente O aramado Com os acessórios De passar roupa Aí aqui embaixo Eu coloquei Aquele organizador Que eu mostrei pra vocês Acabei colocando As esferinhas aqui Pra ficar mais fácil Pra eu pegar no dia a dia Aqui do lado Eu coloquei Os paninhos de microfibra Atrás Eu coloquei O refil do mop E aqui no cantinho As minhas escovas E atrás O vidrinho Pra fazer as misturinhas E ficou assim A organização aqui do armário Gente Eu achei ótimo Couve tudo Que eu precisava Se eu quiser fazer Um estoquinho de refil Ainda dá pra colocar Aqui num espacinho Mas o objetivo É não ficar guardando Muita coisa mesmo Finalmente Agora sim Eu posso dizer Que a lavanderia Tá finalizada Organizada E decorada Foi muito legal Gravar esse vlog Fazendo tudo isso Junto aqui de vocês Dando as minhas ideias Dicas de organização Claro que com o dia a dia Eu vou vendo Se vai ficar tudo funcional Mesmo No lugar que eu coloquei Ou se eu vou mudando Mas isso a gente Só vai perceber E vendo mesmo Então essa foi A organização inicial Da lavanderia Não percam o tour Que eu vou filmar Dela completinha Com todos os detalhes Pra vocês verem tudinho Quem gostou desse tipo de vídeo Dá um like Pra me ajudar na divulgação E se inscreve aqui no canal Pra você não perder Os próximos vídeos Vai ter muita coisa legal Sobre a lavanderia nova Resenha da máquina Da secadora Eu pretendo fazer Muitos vídeos legais Pra vocês Aproveitar né Que agora a lavanderia Tá finalizada Pra fazer bastante Conteúdo legal Pro canal também E é isso Me siga também Nas redes sociais Eu vou deixar aqui O meu Instagram E o Instagram Da Chromosome Store Que é a minha loja De quadros Personalizados É isso pessoal Até a próxima É que dá medo De deixar muito na ponta Mas acho que dá pra deixar Até mais Tá bem segura Né Doug Essa prateleira Se cai Não passa no tanque não Nem chega no chão Mas não pode Quebrar minhas suqueiras Que elas são muito preciosas Dá pra pegar Bastante coisa Sem esse cara É você né Ah você não pega De boa não Deixa eu ver Eu até pego Mas me esforço bastante Esse aí Eu já não consigo pegar não E pro fogo Do churrasco Churrasco e jardim Multifunções Balde também A gente quase não usa E agora tem o tanque Deixei ali atrás Tchau